Salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai estar jogando operações, batalhas de cenário. Então se você está tendo alguma dificuldade ou algo do tipo para completar as operações, você pode estar assistindo ao vídeo, pegando algumas dicas em respeito da gameplay e tudo mais, e estar completando aí com 5 estrelas e pegando todas as recompensas, tá certo? O diferencial é que a gente está utilizando os mods dos barcos brasileiros. Então as operações vão estar sendo completadas aí com barcos brasileiros para dar aquela brincada, aquela zoada. Então solta a vinheta e bora para o vídeo, galera! E aí, Guardia, ganhou mais um código, hein, Guardia? O Carnevale, não espota os navios que vão aparecer ainda não, que quanto mais tempo a gente demorar, quando eles são espotados, mais tempo a gente tem na smoke do Marran. Aliás, olha só, papai, tem um Marran nessa operação, então é o Marcilio Dias. É, então... Nossa, meu, tem uma... Aí, galera, estão os códigos entregues. Eu vou abrir mais um sorteio, galera. O último sorteio da noite vai ser de container do evento, tá? Esse container da Marinha Alemã vem três. Três container do drop. Mas é o container, o simples, tá? Não é o premium, não. Achei que era o premium, mas não é. O Orgaming já foi mais generosa. Três containers do normal. Mas amanhã... Amanhã, pra amanhã, tá garantido. A Orgaming foi generosa pra amanhã, que ela vai... Ela forneceu aí um Brandenburg pra gente, pra amanhã, então. Oh! Patrocinado pela Orgaming. Brandenburg. Será que eu tenho sorte de novo? Chape... Matos, vai andar um Riggard lá. Eu vou mandar o nome lá do... Pra... Lá pra... O responsável. De novo esse cara? Ué, esse cara só ganha. Que que é isso? Pior que ano passado... No começo do ano, eu ganhei... 250 dólares em prêmios. Nossa. Em prêmiação, né? Em barcos e coisa. Eu fui fazer, acho que uns 8, 9 barcos sorteados. Tipo, em vários tiers. Teve um que ganhou dois barcos. Dois tier 2. Ele ganhou um Albany e ganhou um Smith. Nossa senhora. Ele levou os tier 2. Eu não sentei o que eu, mas dei o mal, né, velho? Foi. Eu uso agora pra fazer as filmagens aí. Foi. É que o lado bom aqui, como era em dólar, tipo, o valor é um pouquinho mais baixo pra... Que comparado, né? Devo pegar, acho que 8 ou 9 navios. Não, eu li aqui. Ó o código do guardia no chat aí, ó. Quem quiser o código, tá aí, ó. Ó, o Rio Real Estate aí. O Rio Real Estate. Ah, e o negócio é quem pega uma rapa, né? Qual container de evento? É o container desse da marinha alemã, cara. Que tá tendo a transmissão ali. Esse é o barco. Esse é o container, quer dizer. Caramba, assim que eu golpei. O Aoba vai tomar torpedo, eu acho. O Scorpion dá uma vantagem da vida. Com o Marcílio Dias. Vai, Aoba. Não pegou fogo, mano. Os lichos tá se matando. Ah, ele não pode morrer. Só o... O Sovietica que a gente tem que salvar. Roubei um aqui, olha aí. Vai acabar matando. Ele vai acabar me sobreviver. Ele vai sobreviver? Boa, se ele sobreviver, o que ele faz? Nunca vi ele sobreviver, ele sempre morre. Não é. Nada de demais. Ele não dá mais um laço pra gente, que eu me lembro. Agora o Scorpion aqui, cadê? Bota tanto, né? Eu vou ficar perto dele. Não, vai ficar loucão, mano. Tá na metade da vida, já. Se ele morrer, alguém vai ter que precisar resgatá-lo, cara. Eu tô aqui, perto dele. É bom que se ele morrer, não dá nada, né? Alguém burguês aí pode me doar 500 mil de crédito? E aí, Kaigun? Nossa. Tá faltando crédito, Kaigun? Quero que se... Quer o que? Comprar carvão ou não? Comprar um tier 10. Nossa. Representou. Cash will be a piece of nerf. Abaunça um pouquinho, Scorpion, pra eu... Tu, ah, foi mal que tanto. Por favor. Scorpion, aí. Ah, não, mano. Roubaram minha kill no último momento. Tá vendo como é legal? E por aquilo que parece foi o... Deixa eu ir na sua frente, Scorpion. Você tá tomando muito dano, já. Deixa eu ir na sua frente. Se você for avançar, você vai começar a tomar dano de novo. Mas recuperado no HP, tem navio que recupera o HP aqui? Engraçado é... A gente aqui não tem. É, a operação não tem, não. Engraçado se dá mal nessa operação, porque é muito navio japonês que tá usando o internet. Sim. Mas eu tô cheio ainda. E eles focam aqui. O pior é que o barco bom que nessa operação aqui é o Ismael, mano. Marcio, e as caras... Essa ficou perfeita, né, mano? A operação BR, total. É, apenas o Schwartz aqui. Intruso. A gente tá ajudando o Sovietico também. Isso. É tudo aliado da primeira guerra. Só finalizou aí, galera. Repara aí, Scorpion. Se tiver cura ainda. Verdade. Acho que ele não tem reparo. Ah, tem. O Goiás é o Devonshire, não. Ele é o... O Leander. Alguém fica aí com o Scorpion, caso ele morra, que eu vou... Confio. Me preparar para o pessoal do traçado lá embaixo. Vai lá. Ele segue firme e forte, que o nosso aliado soviético... ... vê. Então, firme e forte... Firme e forte? Tá difícil. É. É, ele vai de base. Então, o Miyoko atirando nele. O Jurá vai ter que resgatar ele. Eu tô do lado dele. O problema é que se eu morrer aí, dá ruim? Não. Se você resgatou, se você resgatou. Mesmo que ele morra de novo, quando você morrer. Tem forte intenção. Tem gente. É um marrão doido, mano. Matou o c... Marcílio Dias é a MVP dessa player aqui, mano. E tá vivo ainda o Shorts. Tá pegando fogo, mas ele vai cair. Os chupinhas tão focando o HE nele. Olha o AP. Eu não tô focando aqui nele. Não tô focando nenhum de nós. Morreu. Caiu. Eu tenho que parar dentro? Já peguei, já. É, para. Já peguei, eu acho. Não, demora um pouquinho pra aparecer. Eu tava do lado dele. Eu tava do lado dele. Olha que ele morreu. Já salvei o Capitão. Olha o Marcílio Dias, mano. MVP total. Falei, mano. Ele tá vivo ainda, cara. Meu Deus. Não, o importante não é que ele tá vivo. Ele tá matando. Então, mano. Isso aí é que é o empre... Certeza, cara. Melhor jogador daqui da BR, mano. Estamos jogando com o Cássaro e o Navio, mano. É o Navio, né, cara. Com certeza. É porquanto que é o barco. Não, é que é o Marcílio Dias. Ele morreu já? Não, tá vivo ainda. Cadê? Não tô vendo ele. Tá... Aqui ele morreu, hein. Ah, acho que ele morreu, é. Ah, aqui ele morreu. É, ele morreu, mas ele matou dois depois. Ah, ele morreu. Ele levou um. Ele morreu, mas... Sacrificio heróico. Morreu, mas passa bem. É. Vou me atacar fogo de novo, meu. Fica bem bravo. Tá com o corpo. Vai, secundária! Será que rola um kill? Ou não, mano? Meu Deus. Obei. Meu Deus. Cidade dela ainda. Cidade dela, mano. Ah! Eu preciso recuperar HP, cara. E três cura. Ai. Ai, ai. Parece que o BFK não é o líder da L7. O líder da L7 saiu da L7. Não tem com isso acontecer. Ele teria que esperar ainda mais uns dias pra entrar no novo alcance. Tô chateado que a galera perdeu o COTS, não. Vai, segundo COTS. Que ela perde, né? Essa outra, ela ficou em terceiro no ano passado. Na versão passada. Tô caduendo uma outra conta. Fair Life. Não é Fair Life. Tá, tem um Sozer. Não, aqui tem o I, mano. O I e o L. Pô, não. Deixa eu ver aqui no BFK. É, o nome dele tem o I e eu tenho o L. Mas será que a conta é dele ou é um Sozer? Não, é um meme, mano. Então, BFK Fair Life. Depois tem um BK Fair Life. Que o L é o mesmo que um I. Ah, entendi. E aí, aí, baitado o cabelo. Que isso? Eu tô muito trollado. O SCC trocou o nome só. Ficou o nome bem gratuito. Trollou legal, hein? É, mas Fire no FUF. O FUF tá com fogo, não com FUF. Tudo. O FUF tá com fogo, não com FUF. O FUF tá com fogo, não com FUF. Não, é melhor que esse RAPT Esse qual é o último pode morrer? Eu não sei o que é isso. Hum, hum, hum. Já foi pro saco. Acho que podia. Pode. O cara não pode morrer. Oi? O transporte não pode não. 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 para o pobre todo chegou lá foi para o fundo do céu o papai na direita tem isso não me deram uma sapatada que foi embora tem go down tristeza sacrifício bom ele vem encuraçado você não será esqueci do jovem o banheiro jovem pode dar uma o galvez toma um tiro aí galvez pelo menos vai pega fogo um pouquinho está fua ainda é engraçado mano que eu tô usando o negócio no barco ninguém reparou é o pai da zona do meu barco acho que ele vai me chutar da sala da divisão você deve estar bem com bandeira ronça né é com bandeira o que japonês alemã a hora linda a azul além e hora ainda o rapaz a raiz conflite o ar e me o ar e me fora aqui olhe no meu barco gente não consigo tá muito longe não é difícil é melhor ficar desse jeito eu vou ver eu acho que a operação concluída é a pressão vai acabar e vocês não vão ver o que que é o que 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 é alguém chegou a ver a bandeira não não a bandeira da gente não a bandeira do cruzeiro a bandeira da gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que tenham curtido o mod dos barcos brasileiros tem outro vídeo falando sobre os mods de barcos brasileiros aqui no canal você pode tá dando uma olhadinha e conhecendo mais sobre o projeto é só dar uma pesquisada aqui no nosso canal que você vai encontrar beleza eu vou indo nessa você tem curtido e se vê próximo vídeo valeu o